MÚSICA 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 É... vai deixar ele puxar... O que ele é uma adora de... O que ele é uma adora de... MÚSICA 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 Minhas expectativas, a gente vai ganhar da Super Fofuria, e o Ayser vai carregar, olha a cara dele, você vai carregar hoje. Puxa um high five, hein? Não tá sem som nenhum, dormiu bem. Música Tá, a senadora ele reputou a gente ver. Não, na minha vez ele quer filmar, cara. Música Música Pode pegar, meu garoto, fica à vontade. Lasanha de espinafre. Saladinha. Música Eu não gosto de comer muito antes do jogo, tá ligado? Eu deixo pra almoçar no jogo. Ah, Cervão, vamos comer mais. Vamos lá. O Wizer só come com pimenta. Aí ele compra as pimentinhas e fica levando pra cima e pra baixo. E coloca a comida dele. Eu não tenho a comida. Meu pai. Nervosismo é, como o Jero fala, Nervosismo é pra quem não sabe o que tem que fazer. Quando você sabe, você não fica nervoso. Pode ir? Pode ir, quando vocês quiserem. Fala rapaziada, tá começando o nosso jogão aí do CBLOL, valendo a última vaga na semifinal. Então... Aí já fiz merda. As minhas expectativas pro jogo de hoje, pra série de hoje, eu acho que vão ser jogos bons. Eu sou parcial, então espero que seja um 3-0 rápido pra PEN, mas eu tenho certeza que vão ser bons jogos e espero ver piques diferentes. É isso mesmo, o Takeshi Dia tá movimentadíssimo por aqui, viu? Tem CAM e tem BRTT que vieram hoje torcer e dar aquela moral pra PEN. Os jogadores estão aqui nas artilúrgias, já indo em direção a nossa arena, CBLOL. Eu acho que é uma sensação de estar no presencial, tá ligado? Saindo do estúdio, assim, dá uma nostalgia. Saindo do estúdio com uma revoluada, sem o sentimento de acabar a aula. Esses caras são todos moleque novo, tá ligado? Jogador de uma área, ele não entende, tá ligado? É uma sensação. Música Mano, quando você pegar uma frente, eu vou gritar, Ê, pega mais! Tô vivo! FNB, DTT, você me avisa também? Fechou! Fechou! Carioca, 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 Carioca! Tá, tá jogando. O Duga acabou com a minha vida, a Red tava aqui ontem. E a Miners? Miners? Miners foi do outro lado, né? Ah, temos uma chance então. O que tem feito as configs do menino. Dá uma saudadezinha. É. É. Tá na hora, é melhor de cinco na telinha pra vocês. PING GAMING, FURIA, TÁ VALENDO! Encaixa agora o NETUNO, vai tentar o Flanco. Carioca faz a entrada, mas garante a eliminação. Por enquanto não. Toda a equipe da FURIA faz um ótimo desengage. Mas agora sim abate o NETUNO. Agora a Doriana. Perseguição que pode virar com a equipe da FURIA. Porém, a PING consegue responder. RAIOCILLA, EDIL. AHAHAHA que não consegui. AAAAAAAAAAAHIH. AII. AII, TRIGO. AII, TRIGO. AII, TRIGO. AII, TRIGO. AII, TRIGO. Nossa, o Sidestack foi muito bom. O Demis vem de novo, um salvamento pra cima do Wiser. Ele continua, ele não para dentro do inimigo, dentro da base inimiga, dentro da fonte inimiga. E tá lá! AcePenGaming. A gente vai se distanciando, esse Indiarticando, e tá com nada de vida, empate super. A gente tem que ser matado. Menos de 10 de vidro em torno. E aí, tem o time? Mais enquanto isso... E aí? Super mega, o Júlio quer matar na volta. Ah, não. Ele é muito. Não vai dar. Conseguiu um abate Consegui ainda mais Pra sua equipe Essa Jinx não dá mais não A Pain cai na armadilha Na equipe da FURIA E eles vão em direção O Dragão Ancião E deixa a base Comodamente desgobanecida O Evil tá esperando Dá pra fazer aquela entrada Vai tentar proteger Dragão garantido pelo Carioca Enquanto que a FNB Tá no Nexus Batendo Pra levar Pra cair Pra empatar E tá lá Super FURIA Garante a vitória E empata a série É um a um É chato né Mas o importante É manter o mental A gente começou bem No jogo Foi erro bobo Que deu a vitória Pra FURIA Então é só Se manter de boa A gente jogou melhor É só jogar melhor Mais uma vez A Pain Game Vai sendo agressiva Na base Vai cair no tudo Nexus exposto E a FURIA Ness Empata a série E a FURIA Você perder jogos Você tá muito na frente É muito ruim Pro psicológico Tá ligado Mas ele sabe Que eles jogaram melhor Ele sabe que É tudo questão De concentração De não perder o foco E é isso Você tá fã No começo Nós tudo E Nós não sabemos O que é O que é O que é O que é Mas Um O que é Nós não sabemos É 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 Nós começamos a desculpar, porque nós ganhamos todos os treinamentos. Então, nós desculpamos, mas não sabemos por que perdemos. Nós não falamos assim. Depois da primeira round. Nós estávamos mal. Nós aceitamos o que estávamos mal. E o que nós temos que fazer? Um, dois, três, vou bem! Vai estourando a batalha, é o tudo ou nada. É para decidir o jogo. King and Yetting, vai chegar e ganha o jogo. Vai ter pressão agora. Para cima do rede, garante a eliminação. A equipe da Pain ainda vem na progressão. Tenta laxar. Garante abate para cima do Wiser. Vai tentar encaixar no meio de todo mundo. Ressurreição agora para cima do Netuno, que vai ser eliminado. Leandro de gestão para cima dele. A Pain Game respira aliviada. Porque parece que pode ter contado agora no seu momento. Vai cair no peça-peça, ponto a ponto. Parece que tem empate e tá lá! É, meus amigos, tá aí então. Caio torno de Nexus. Segundo na sequência, Nexus exposto. E teremos quinto jogo! Jeovia tentágio! Um! 2 o 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 E a hora é essa, meus amigos, quinto e decisivo jogo, FURIA 2, BANGAMING também 2, quem vencer aqui leva tudo, continua na chave superior, chegou a hora, vem com a gente, porque tá valendo! Trigo pode ser pego, vai ter engage pra cima dele, segura bem pra ali o damage, pode fazer agora um contra-ataque em cima da equipe da FURIA, HADBACK pode ser eliminado, belíssimo entrado no range, aparenta é pouquíssima... Morreu o Tricano, morreu, VAMOOOOOOOR! ... já acaba sendo eliminado, a PENGAMING PENGAMING pode ganhar a batalha, já leva o primeiro, já leva o segundo, leva o terceiro, vai desimbar a equipe da FURIA, e o jogo vai acabar senhoras e senhores, e tá lá! É esse PENGAMING que vai pra vitória! O CINHIC REALMENTE Respeito apenas! Seu Italians é que Parabéns! 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 Me quase mataram, parabéns! Você vai fazer isso novamente? Vamos juntos juntos? Mas por que você não vai fazer isso? Eu sempre não! Por que? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Parabéns! É nóis, Penzete! Eu acho que vai ser um jogo muito decidido em preparação, muito decidido ao longo de como a gente vai treinar nessa semana, com o que a gente vai se preparar. Porque, que nem eu disse, eles conhecem a gente muito bem, a gente conhece eles muito bem, sabe? Então o time que conseguir surpreender nessa semana, trazer um pick diferente que o outro time não espere, ou mudar um pouco das estratégias que foram apresentadas nesse final de semana, eu acho que vai ter uma grande vantagem para o domingo. Eu sinto que o nosso confronto contra eles, acho que a gente vai estar bem mais preparado do que a gente está agora, sabe? Então a gente vai pegar eles num momento bom. É da 100, mano? Essa série deveria ser 3-0. 5-0 foi, cara. É mais legal. Foi 5-0 essa série, eu acho. O Demis era muito pro segundo jogo, não tava? Tava, tava. Tava bravão. Eu falei, mano, tem que resetar, velho. Aconteceu, tô ligado. 3-0. Ele tava bufando ainda. Tava bufando. Mano, eu acho que todas as minhas... Tirando que vocês deram 3-0, as minhas em Md5 foi tudo 5 o jogo, mano. E é isso, mano. É fauleira. E agora você tá bom feliz. Se tivesse dado 3-0, você já tava... Eu tinha passado emoção. Eu já tava dormindo. Você nem ia estar tão focado pra semana que vem, talvez. Certo? Tá vendo, pô? Mano, eu tô feliz, tô confiante, mano. Eu acho que, né? Depois de uma série dessa... A série da Kabur foi muito mais fácil, mas eu... Tipo, a gente assistiu essa série, inclusive. Todo mundo junto. E a gente viu que a Kabur também tava errando muito. Com certeza ele já assistiu a nós e falaram, mano. Que descartou o parceiro. Sim, com certeza. Ou os caras pedem o segundo jogo, velho. Vambora aí. Que nós falaram. Que nós falaram. Acabou, 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 acabou. Curte, compartilha. Tamo junto, tamo com vocês. Semana que vem tem mais. Pra pegar mais, né? Tchau. Tchau, tchau.